Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal falando de Uber. Se a Uber não fez por bem, agora vai ter que fazer por força de lei. O motorista de aplicativo agora, que ele verificar ali uma viagem que não tiver a foto do passageiro, ele vai poder recusar essa viagem e não vai ter punição. E é punição mesmo, eu gosto dessa palavra porque ela remete muito ao vínculo empregatício que a Uber tanto fala que a gente não tem. Com essas taxas de cancelamento, avaliações de desempenho, etc. E também avaliação com as notas ali do passageiro. Então, olha só esse projeto de lei, a PL 1053-2020, já foi aprovado em segundo turno na Câmara Legislativa do Distrito Federal e depende, lógico, de sanção do governador. A foto do passageiro vai ser opcional, ele põe lá se ele quiser no aplicativo, mas também será opcional ao motorista aceitar essa viagem ou não. Se ele chegou até o passageiro e a foto for diferente, ele também vai poder cancelar sem punição. Então, é isso que está lá no texto, já aprovado em segundo turno. Havia sido aprovado também o fim do pagamento em dinheiro, mas agora no segundo turno não foi aprovado, porém, o aplicativo deverá ter essa funcionalidade ali, como já tem aqui em Sorocaba. Na minha região, estou mostrando para vocês, já tem essa opção de você aceitar dinheiro ou não. Então, isso vai ser obrigatório lá também no aplicativo do pessoal que trabalha no Distrito Federal. Um segundo projeto também semelhante a esse foi apresentado pelos deputados lá do Distrito Federal, a PL 717-2020, com uma série de medidas de segurança, entre eles ali o botão de segurança, o botão de pânico que o motorista teria ali no aplicativo da Uber. Porém, ele foi vetado pelo governador Ibanez Rocha. Eu gosto de falar o nome dele porque, apesar de ser aí um projeto que fala muito sobre segurança aos motoristas, foi vetado pelo governador Ibanez Rocha do partido MDB lá do Distrito Federal. Então, você percebe aí que realmente o Estado está mesmo interferindo nessas empresas de aplicativos e, como eu falei, vamos ver até onde vai. E esse projeto agora, o 1053, com a foto do passageiro e a possibilidade de você cancelar sem punição, também depende aí do governador. Então, por isso que eu peço para você, acompanhe o nosso canal aqui, que a gente vem trazendo de pronto para você toda essa situação aí. Tá bom? Então, acompanhe a gente aí, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho também. E se você está gostando dos nossos vídeos, também não esquece daquele like. Eu trago para vocês, tão logo for sancionado ou vetado pelo governador. Vamos ver aí, né? Como eu falei, não é obrigado o passageiro colocar a foto. Ele põe se ele quiser no aplicativo. Mas o motorista não terá punição se ele cancelar ou rejeitar uma viagem, uma corrida que não tenha foto do passageiro. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, se vai ser sancionado ou se vai ser vetado pelo governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, do partido MDB. Foi colocada uma emenda nesse projeto também, sobre os pontos de embarque e desembarque em locais de grande circulação. Então, a prefeitura vai ter que designar ali alguns pontos de embarque para que os motoristas e aplicativos possam utilizar também. Tudo isso está na emenda. Vamos ver o que vai ser feito aí pelo governador. Vamos ver o que vai ser feito aí pelo governador.